Música Eu sou feliz, é na comunidade, é na comunidade, eu sou feliz Eu sou feliz, é na comunidade, é na comunidade, eu sou feliz A nossa comunidade, sim, eu... Eu queria passar a palavra para o nosso baiano que vem lá da Bahia É um companheiro que desde os primeiros dias aqui da ocupação Rosa Leão Ele com o talento artístico dele, poético, com sanfoneiro e violeiro Criou, um dia eu via, estava com a enxada ali, capinando Um bote ali no início, me chamou lá assim Falei, Giovanna, estou criando aqui uma música para fortalecer a nossa luta Com você, meu irmão É isso aí, gente Cadê o caboral? 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 Não entra não Não vou deixar A Rosa Leão é nossa Todo mundo vai tocar Não entra não Não vou deixar Não vou deixar A Rosa Leão é nossa Todo mundo vai tocar Esta ocupação Esta ocupação é uma maravilha Não sei por que Querem nos tirar daqui Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Nós ficamos aqui Nós ficamos aqui Não vou deixar Eu sou feliz O dia e a nossa comunidade Se transforma em alegria Eu sou feliz É na comunidade Na comunidade Eu sou feliz Eu sou feliz É na comunidade Na comunidade Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz